E aí galera, beleza? Garoto Verde na Era de novo com mais um vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds pra vocês O famoso PUBG Estamos aqui no mapa novo Saiu finalmente, recentemente, uns dias atrás Na versão pra PC Segundo o Google Tradutor É um mapa vietnamita, né? Segundo o Google Tradutor se pronuncia Sanro Ou Sanro Ou qualquer coisa assim Sanro, Sanro Enfim É um mapa muito bonito Eles chamam ele de Mini Royale Porque ele tem metade do tamanho do outro mapa É bem menor E a área, consequentemente, como tem mar em volta também, né? Como nos dois outros mapas É... Ele também é menor a parte de terra E é mais rápido também As zonas azuis dele, as Blue Zones Que algumas pessoas chamam de Geys Elas... Elas vêm mais rápido Tudo aqui é mais rápido O loot também é muito bom Pelo menos agora de começo Todo lugar que você vai tem armas Até agora eu não achei lugar nenhum Assim, que você não acha nada Sempre tem arma perdida O cenário é muito bonito Vai dando uma olhada aí E só pra constar Eu joguei nessa visão Primeira pessoa É a minha visão preferida Eu só jogo na terceira Quando, sei lá Se eu tiver em time A maioria do time A gente quiser jogar na terceira, né? Eu também não sou um cara Intransigente assim Se a maioria aqui a gente vai É... Ou quando o servidor é de primeira pessoa Sei lá Até as vezes que ele fica bizarro E não conecta de jeito nenhum Daí eu vou em terceira E falar Tá, não vou ficar sem jogar a partidinha Vamos em terceira Mas é isso Estou aqui Já tá morrendo gente Vocês viram que eu caí aqui, ó Eu ia vir pra cá Só que vieram dois caras pra cá juntos Falei Não, hoje eu tô suave Esse mapa ele é pequeno Geralmente você encontra a gente Em todo lugar O avião passou mais ou menos aqui Aí uma galera pulou lá em HAT Uma galera pulou em Camp Alpha E eu caí nessa primeira vilazinha Falei Eu pensei assim Eu vou luteando aqui Falei pra lá, pra cá Fazendo na geral, né? Só quero dois caras aqui Eu voltei Falei, não tô afim não Eu não sabia no jogo Claro Lembrando que isso aqui é o replay Por isso que eu tô conseguindo ver todo mundo Mas esses dois bonitos Olha só que legal Deixa eu mudar a visão Pra dar pra ver Olha ali Eles tão fazendo dupla, cara No servidor de primeira pessoa KoalaX E... Quem que é você mesmo? E o Kurt gostoso Dois bonitos, hein? Dois bonitos Fazendo dupla Isso é considerado trapace É cheat No modo de... No modo solo, né? Se você tá sozinho Você não pode fazer dupla Lógico, nem time Se alguém morrer pra alguém Fazendo dupla Né? Você vê depois Se os caras jogaram junto Contra você Você denuncia Eles vão tomar uma banzinha Nem com uma ban leve De alguns dias Pra aprender a... Não serem Anti-fairplay Olha que bonito Olha os dois uniformizadinho Não uniformizado não A calça é diferente Andando junto Na cara de Paulo Luteando junto Ainda bem que eu não fui pra lá, né? Se vencer um às vezes é difícil Imagina dois Jogando coordenadamente Dois caras de pau Mas muito bem Eu vou acompanhar eles aqui um pouquinho Porque eu tô parado lá de bolsa Eu tô lutando Fazer nada demais Olha isso Já quase morreram pra um cara só O tal do Diff aqui Vai lá, mano Mete bala neles Ou mana, né? Sei lá Mas deve ser mana Ainda são poucas mulheres Meninas, moças E garotas Que jogam esse jogo Olha o Diff aqui se curou O Alex deu a volta E é legal que o tal do Kurt Gostoso Que foi o primeiro que levou o tiro Ele se escondeu Ele falou Não Cuida do mana Eu vou me curar Deve estar procurando o remédio Porque ele não tá curado ainda Foi lá pra outra vila Vamos ver na visão do Diff Vai lá, Diff Ou Diff, sei lá Matou com o Alex Já era um parceiro da dupla De trapaceiros Boa, garoto Esse mapa tem essa arma nova aí A QBZ Ela é uma versão Ela é quase igual a M16A4 Automática Ou M4A16 Sempre confundo os nomes A M16 que é automática Ela é praticamente igual Acho que ela perde um pouquinho de leve Na estabilidade Se eu não me engano Mas você pode colocar os acessórios nela também E ela é bonitona, cara É bem encorpada Quer ver? Cadê? Ah, ele tá caçando o Kurt gostoso Desistiu Ó, ele tá com uma car Espera aí Essa é uma UMP Ué? Esse cara não tava com a QBZ agora, pô? Tá zoando que ele matou com a OVSS Tá zoando que ele matou com o Kumpo Tô achando que é QBZ QBZ Não é? Uma UMP Err Não tá, né? É, de perto a UMP é muito boa, realmente Submetradora Deixa eu voltar pra mim que eu ganho mais Apertar o B aqui Mas enfim, os dois cheaters já eram Ó, avião moendo Estou eu Colete Mochila 1 Capacete 1 Colete, acho que 1 também Não mostra aqui Eu deixei o mapa grandão Deixa eu diminuir Aí, no replay tem essa opção aqui, ó Isso também dá pra fazer no jogo Se você apertar o N ele fica grandão O radarzinho ali Só que essa aqui de mostrar o mapa em si É só do replay Lembrando, né? Caso você não joga Eu nunca vi um replay Eu não sou cheater não Relaxa Esses nomes aparecendo ali A direção de distância É só do replay No jogo não tem isso Vamos lá Err Como é que eu estou? Para quieto, garoto verde Estou com a M16 automática Ah, eu estou com a QBZ Você tem certeza Está ali nas costas Eu deixei a M16 pra perto Como eu falei, é um pouquinho melhor Deixei a QBZ de sniper, né? Deixei ela semi-automática Com a mira Um pouquinho melhor Ah, olha a QBZ aqui no chão Oh É legal porque assim Como esse mapa é no Vietnã Eles colocaram muitas armas Da guerra do Vietnã Quando os Estados Unidos Invadiram o Vietnã E tentaram vencer os Vietcongres Até mataram mais gente Mas os Vietcongres não desistiam Nem a pau Faziam tática de guerrilha Até que os Estados Unidos Desistiram e saíram Então eles mesmo Tendo matado mais São considerados os perdedores Da guerra do Vietnã Um conflito bem Um conflito bem interessante Bem político Da nossa história recente A QBZ bonitona Beleza Eu não peguei essa munição Porque eu estou cheio Cheio mesmo Acho que eu já tinha uns 200 De munição Cadê eu? Eu perdi Estou até com a mira 6x Está de boa Vou dar uma olhadinha Ah, eu deitei aqui Air Deitei na guarita da vila Claro que eu joguei Naquele meu velho estilo Defensivo-ofensivo Esse mapa aqui Ele é muito próprio Para corpo a corpo Tem muita árvore Muita pedra Muito lugar aberto E é um mapa relativamente pequeno Tem uns montes Muito negativo Não é como o mapa do deserto Lá de Miramar Ou mesmo o mapa de Erangel Que é verde Mas tem altas áreas grandes Esse aqui não Esse aqui é cheio de morros Ele meio que privilegia O combate de curta e média distância Achei bacana Olha a galera morrendo Gosto de NTC Matou o Otap com o SKS Eu estou aqui me divertindo Falei, vou sair daqui Eu fiquei com medo de alguém Vim aqui desse morro Por exemplo Com uma Sniper Consegui me ver Não, não dava Só os caras viessem do telhado Aqui para me ver deitado ali Bom, agora dá Erguei a cabeça aqui Mas enfim Estou esperando Por quê? Olha como é que está aqui Lembrando que eu ia cair aqui Aí vim para cá Lutei só essas duas casinhas miseráveis E agora vim para cá Não sei, né O Def está chegando Mas já fechou nessa ilha Então eu estou bem São três ilhas Então eu já fiquei Em uma área bem privilegiada Voltemos para mim É, a área fechou A bordinha branca ali do lado direito Deixa eu entrar na área Vou avançando aos poucos Tem partidas que eu sou mais ofensivo Mas em geral eu jogo assim Mais de boa Falei, vamos luteando Opa, esse capacete 2 é massa É camuflado Olha lá O Def lá que matou a dupla De cheater Deu de frente comigo Falei, opa Aqui não, irmão Ele já estava com uma Com uma M16 também E acho que eu peguei uma car Dele, quer ver que ele achou uma car No caminho Antes ele estava com a ump Vamos ver Estou luteando ele de boa Larará Falta de respeito ao cadáver Faz enfiar a bunda na cara do cara Nada pessoal, mano Estou só luteando aqui Aí, peguei a car dele A minha tem essa skin Que nesse mapa fica feio Que é de deserto Mas no deserto é bacaninha Coloquei ali o acessório que eu tinha É a almofada para o rosto Melhora a possibilidade Coloquei o silenciador Eu já tinha Eu tinha vários acessórios Só não tinha a sniper Coloquei a mira 6x nela Lógico, né Que eu estava usando na QBZ QZN Não sei, está sempre esquecendo Acho que é QBZ Recarregada Pronta para o uso E aí a gente se enfaixa Ao invés de me enfaixar primeiro Vai que chega mais alguém Bestão Isso é um erro pessoal Não façam como eu Assim que você combater Se cure o mais rápido possível A não ser que outra coisa Te impeça, né Aí, estou usando bandagem Eu não lembro se eu tinha kit médico Kit menos socorro Kit médico eu não achei Nesse mapa eu nem devia achar É, pelo menos eu não achei Até agora que eu me lembro Uma vez que seja Nas várias partidas que eu joguei Muito bem Já usei várias bandagens Agora o negócio é tomar ali uma Injeção de adrenalina Eu ia tomar e cancelei Falei, não, está muito cedo para isso Tomar um comprimidinho mesmo analgésico E bala Tem uma biritinha, né Um biricutico Aí É uma coisa que eu aprendi Lendo essas dicas do jogo Eu não sabia disso Admito, vocês sabiam Me perdoem a minha nubice Eu sou nuvem mesmo É, quando a gente toma essas coisas Seja a injeção de adrenalina que enche tudo Ou o comprimido que é um pouquinho mais Tem um pouco mais de efeito Ou o biricutico em si é a bebida O energético Pô caramba, onde fui parar? O energético em si Enche aquela barrinha amarela em cima da nossa vida Que vai diminuindo e vai curando a nossa vida Que no replay aqui não aparece Quanto mais cheio você tiver essa barrinha amarela Mais rápido o seu personagem corre Então se você acabou de encher ele e sair correndo Você vai entrar na velocidade máxima ali possível E dá pra você guardar a arma Pra correr um pouco mais rápido ainda Então, por exemplo Você com a arma guardada Apertando o botão X Sem arma na mão E com a barra de amarela cheia Você está correndo na velocidade máxima possível no jogo Quanto mais cheia a barrinha amarela Mais rápido o personagem corre Mas assim, é pouca diferença Claro, não é nada que você fala Nossa Acabou, ninguém pega o cara Não Mas se um cara com Que seja meia barra amarela Corre mais do que um cara sem barra amarela Entenderam? Mas é pouquinha coisa de diferença Não é nada Só que é bom, né? Quando você está correndo Principalmente da Blue Zone Qualquer ajuda é bem-vinda Então descobri isso dentro dessas dicas Que agora aparecem no começo dos mapas, né? Que antes dessa atualização do De Sun Ho Aqui não tinha Sun Ho Sun Ho, sei lá Estou aí passeando de boa Onde que eu estou agora? Estou aqui, ó Chegando em Camp Alpha Eu queria evitar Camp Alpha Porque é um dos lugares que os caras mais caem Teve tiroteiro o tempo todo Por enquanto agora só sobrou o Eipol Chandra aqui Ele está chegando a bochecha lá Acho que vai ter treta Não sei Vamos ver O Ghost está aqui Que matou um cara agora há pouco de SKS Deve estar campando em cima da montanha Quer ver? Ah, dito e feito Nossa, está deitado ainda Mira 4X Vendo a borda dele se alguém vem desesperado Deixa ele aí se divertindo Voltemos aqui para mim Olha o Eipol Chandra Ele está com a M16 Ou com a... Não, acho que é M16 Não, é o M14 M16 Já com alguns acessórios Pá Ok, vamos ver o tal do bochecha Bochecha está com a QBZ QZM, sei lá Ela é mais brutona a aparência dela Ali, olha É... K1 Mochila 2 Colete 2 Uma SKS também Não dá para ver se tem mira Mas deve ter provavelmente E voltemos para mim Saí de lá Por quê? Porque é claro que a... Cruzonde está chegando Como quase sempre Eu sou campeão a fazer isso Eu espero demais para sair Acabo me lascando Não achei carro nenhum Parei aqui para ver o avião Falei vai que joga aqui perto Jogou lá de trásão Olha lá, mano Está de zoeira Está de zoeira Está de muita zoeira Olha aí, vou acompanhar Olha onde que ele jogou Só que isso aqui é o segundo, viu Ele jogou um meio que fora aqui Ele jogou dois Vocês viram que eu dei uma olhada? Olha lá, vou andando acompanhando Vai que eu acho, né Só que eu sei lá Pela reta aqui Deve ter caído Não sei, no mar Tipo aqui, tá ligado? Bem estranho Está mostrando os dois aqui Enfim Eu vou correndo por fora Para não passar em Camp Alpha Certeza tem gente Ele tinha de fato Tinha o Buchecha Que por sorte dele Ele ainda não encontrou O Epochandri Eu estou quase que de frente Para o Epochandri Mas está longe para caramba, louco Está bem longe ainda Vamos lá O que eu parei para fazer? Ah é, estou usando a minha Minha car, né Com silenciador Que delícia Para dar uma olhadinha de longe Pá, nada Cara, olha esse mapa É lindo É lindo É muito perfeito E está chovendo Como vocês estão vendo, né Isso acontecia em Erangel também Que é o primeiro mapa do jogo Aquele verdinho Da cidade soviética Do país soviético lá Acontecia também lá Também chovia Às vezes aleatoriamente Às vezes fazia neblina Tiraram depois Que os jogadores reclamavam Que o FPS caía muito Já esse aqui Está acontecendo isso Ninguém reclamou até agora Eu acho que fizeram mais optimizado Agora, né Poderiam voltar para Erangel Também essa opção Acho muito bacana É aleatório Às vezes você entra no mapa Aqui e está totalmente solarado Você sabe que não vai chover Agora, às vezes você entra Opa Aí eu já vi o Epo Alexandre Eu vi a cabeça dele pela janela Aquele capacete ali Eu já ganhei o granada Falei, vamos apavorar esse mano, né Claro que ele saiu, né Besta Falei, bom Se ele vier para cá Eu pego ele Mas provavelmente Ele vai dar a volta Não veio pela porta Com a chuva É mais difícil De ouvir os passos É bem bacana isso Vamos lá, vamos lá Olha lá Pensa em dois caras ceguetas Eu e ele Isso porque antes Eu vi o replay Ele matou uns três Lá na base militar Mas cada combate É um combate Aquela hora ali Não sei se vocês repararem Ele tentou puxar Eu sentei o dedo Falei, quer saber E eu vi a visão dele Também um pouco Antes de gravar esse replay Ele tentou puxar a car dele E já perdeu o tempo, né E depois Quando eu atirei ele Agora para matar Ele acertou várias vezes As colunas de madeira Na frente dele Ele acertou mais madeira Do que eu Eu sinto muito, amigo Agora eu fiz o certo Foi me enfaixar já Porque a gente fez um barulhão Do caramba Bem na borda da zona Vai que chega alguém Mas eu não sabia Não tinha como saber E tem uma galera Lá longe Olha aqui, cara Quanta gente Relativamente próxima Muito bem Olha esse maluco Já está dentro da área Esse levou uma sorte Filha da mãe Ainda está em cima Da montanha Se divertindo ali Cavalo Muito bem Voltemos para mim A zona chegou Sou campeão Em fazer isso Não recomendo Nem sempre dá certo Se conseguir fugir dela É... Eu devo ter tomado O comprimido Que está curando aos poucos ali Eu estou com pouco menos de vida Achei um coletinho nível 1 de novo Que o meu perdeu um pouco No combate com O Eipo Alexandre Eipo Alexandre Sei lá Guardei a arma e corri, amigo Porque como eu falei Eu tinha um pouco de barra amarela E estou com pressa Olha onde que fechou Estou muito longe Acreditem Eu sei que o meu primeiro vídeo De Vitória Solo Quando eu mostrei Aconteceu isso várias vezes Fiquei fora da área Três vezes Passei correndo Por bombardeio Eu não faço isso sempre Não faço De ficar sempre fora da zona Sempre para trás Sempre correndo Mas infelizmente Faço mais do que deveria Essa é uma das vezes Que aconteceu isso de novo Muitas vezes Eu estou tentando Já tipo assim Já marcou Já vou lá para o meio Para ficar mais fácil De deslocar dentro Da safe zone Mas essa vez Infelizmente não Fui pelas beiradas Vamos dar outra Que vocês viram o vídeo A galera se matando aqui Meteram bala No Zepelme Aqui O Buchecha Vamos ver esse Buchecha Acho que ele vai cercar O cara por trás Aqui ó O Dres Ele está procurando o cara Pera Deixa eu só ver Se eu não vou perder Nenhum detalhe aqui O que eu estou fazendo Não Eu estou só correndo Ué Nossa Ele pulou lá de cima Menino O cara levou um dano Absurdo É que ele quer catar O cara pelas costas Ver se vai ter êxito O cara pulou Eu vi o cara pulando também O cara está ali Pelo Ah Buchecha Não vai fazer isso não Ó Ih Não foi ele não Foi o cara de baixo Ele está querendo pegar Nossa Buchecha Parabéns Parabéns E morreu A Buchecha Também foi Querendo pular a montanha Dessa altura E o mano Que ele queria pegar Está Cadê esse cara Nossa Espera aí O cara malandro Ele caiu num bug do mapa Olha aí Ele está dentro da pedra Que patife Podia não conseguir sair Só de raiva Olha aí Que malandrão Olha aí É bom saber Que tem esse bug Não deve dar para entrar por aqui Mas ele veio caindo Imagina Olha lá O buraco Que patife Matou o cara do buraco Ah não Que roubo Que desaforo Tá Vamos ver onde eu estou agora Estou aqui Deitei mais uma vez Nessa guaritinha Como vocês viram Eu sou chegado Nessas guaritas aí E Essas aqui Nossa Mas o que eu estou fazendo Me liberta Deitei aí Eu tinha medo Eu tinha medo Vocês viram Tá a casinha aqui Quando eu estava vindo A tal da Hati Estava dentro do mapa Grande parte dela Falei Não vou para lá Deve ter gente Mas não tinha Não tinha como eu saber Claro Olha uns caras Vindo nadando ainda Olha aqui Aí Randaus Olha o outro Na ponte Estados Nadando também Cheguei na cima da ponte Nossa Que desespero De esses caras Não sei como é isso Olha o outro aqui Mal sabia ele Aquele do lado Tem outro cara Na ponte Mas beleza Voltemos para mim Onde estou agora Estou chegando Então cortei daqui Para cá Aí Olha o que eu achei Olha o que eu achei Aquele drop Air drop Lá de trás Estava aqui abandonado Na verdade Um cara passou aqui Antes e pegou Não sei porque Cargas d'água Só o Opa Olha o levantando Ele pegou só o capacete E o colete Ele deixou a mochila 3 Ele estava com a mochila 2 Eu vi isso no replay anterior E deixou a arma Que era aquela Rambão Aí eu peguei Claro Falei Opa Ela causa um dano muito bom É super precisa Olha a vandilã de novo Air Corre garoto verde Está moscando Corre cara Então eu catei Para mim Lógico Catei A gloriosa Rambão Já estava com a munição 5, 5, 6 mesmo Catei mais as Acho que vieram 100 100 projéteis a mais Já estava com um monte Tinha usado alguns lá atrás Nos dois caras que eu matei É não perca as contas Eu matei 1x2 até agora O DF e o Apple Chander O garoto verde mata o mínimo Mas enfim Vamos lá É isso Não sou eu Vamos lá Aí a Rambão Esqueci o nome dela M alguma coisa Sei lá Bom Quando eu matar o próximo Agora a gente vê o nome dela Deixa eu ver nessa visão aqui E lembrando Eu joguei em primeira pessoa Mas aqui no replay Dá para Olha que coisa linda Aê bruta 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 Eu estava na negativa Aqui A área está pequena Veja bem 7 vivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Todos os 7 aqui Estádio estava no meio Antes Veio de se locomover Ficou na casinha Acho que eu faria o mesmo Porque campo aberto É brabo E olha A chuva voltou A chuva é muito bom Barulho Tanto para você Quanto para os outros Claro Abafa o espaço Quase do mundo Olha o tiroteiro Vou esperar um pouquinho O que acontece Olha o Stary Já estava aqui Está fuzilando NKRRR77 Ok Vamos esperar Vamos esperar Para ver o que acontece Tiro para todo lado Estou fora da área Deixa eu entrar na área Opa Agora olha isso Olha o Zeppelin Olha Ah não Aí não dá né amigo O Zeppelin Ouviu o tiro também Eu ia fazer o que ele fez Subir ali Já subi em dois Esse mapa né Mas como eu ouvi o tiro Eu deitei E ele subiu Vamos lá Se eu tivesse subido Ele ia fazer o que eu fiz Com ele agora M249 O nome dela Dessa rambão M249 Ele ia fazer comigo Exatamente o que eu fiz com ele Ele ia pegar pelas costas E matar fácil Ainda bem que ele subiu primeiro Muito bem Vamos ver agora ali Como está o glorioso NKRRR7 Que acabou de eliminar Aqui o estádio É Está meio sanguentado Aqui né amigo Ou ela ou ele Sei lá Mas provado seja ele Vamos tratar todo mundo masculino Para evitar Ou de forma neutra Sei lá Essa criatura Essa pessoa Tomou umas pastilhas Pá Tomou o Zé Analgésico né Pegou a muniçãozinha da boa Tocou ali Carregador estendido Está zerado É capacete ruim Mochila 3 Colete acho que é o 3 Também E K2 Ok 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 Opa Já meteram o tiro nele Aí Randall's Uia M27 Acho que é hein Essa sniper é deliciosa Mira 4x Acabou de matar um cara Com a mini 14 dele Ele está querendo matar o outro Aqui Não lembro qual dos dois que vence Vamos ver o duelo Curou Vixi a área passou Nossa O NKR7 Matou E quase morreu para a área Para a blue zone Caramba Ok Deixa eu voltar para o oleoso garoto verde Acabei de chegar na zona aqui Só tem nós 3 vivos Lembrando que eu matei 3 Tem um cara na casa ali Eu imaginei que teria né E eu ouvi os tiros Claro do NR77 ali Vamos saber que era ele Óbvio Ele acabou de matar o Air Handall's Falei mano Vou deitar aqui Esperar um pouquinho né Vamos ver quem se mexe Em 3 eu não vou ser Eu vou me espotar Eu estou usando bandagem Cara Estava sem kit médico Esse mapa não levei sorte Tem vezes que eu acho um monte Kit médico Kit médico não Kit pelo socorro Kit médico é raro Esse mapa Mas eu tinha bastante brinco tico Pelo menos Tanto que eu achei Quanto os caras que eu matei Minha barrinha amarela Ela já está quase cheia Ó Está enchendo de boa Olha a altura Dessa grama Que delícia Eu falei pronto Deve ter alguém ali Atrás daquela árvore Ou atrás da pedra Que é mais provável Tem o cara A minha direita Eu ouvi tiro Aquela hora E não ouvi ele andando Ou talvez na casa Então eu estou Mais para cá Porque eu sei Que tem um aqui Meu medo era aqui Eu não vou me expor não O bonito já está dentro Vamos voltar lá em mim Agora Olha isso Opa Olha eles trocando tiro Aqui Ele tacou granada Para cá Para ver se atrair alguém O Maze ficou pertinho De mim Só que eu não ouvi Ele só ouvi Eu falei Levanta ou não Não Vamos deixar ele se matar Um pouquinho Só que Olha a esperteza O grato verde A área chegando em mim Eu vou levar dano Vai vendo Olha os dois brincando Aqui Eles não se viram ainda Também que não tacou em mim Olha eu levando dano Olha o Maze quase matou o NK ali NKR Aí ele matou E aí eu batei ele Vamos voltar na minha visão Só para vocês entenderem melhor Acho que eu voltei muito Tá Então tá Vamos na visão do garoto verde Do desespero Cheguei Aqui eu usei Meu último Pesso-coço Quer ver? É ó Meu último Pesso-coço Me curou Só que eu fiquei fora da zona Já é a sétima zona Já ia morrer Olha pra dentro Rapaz Deita aí Acabou Primeiros socorros Deixa eu colocar em terceira pessoa Só para vocês verem Olha esse capacete Como camufla legal Lógico Lendo de cima Aqui é fácil de ver Mas quem tá do lado Cara Quer ver? Tipo Você tá aqui Nessa altura Você tem que prestar Muito Caramba Você tem que prestar Muita atenção Para ver alguém Aqui nesse mato Enfim Volta pro garoto verde Deixa a terceira pessoa Para ver mais fácil Lembrando que eu joguei Nessa pessoa Pela milésima vez Então é muito mais difícil De ver Beleza Tô aqui atrás dessa moita De boa Cegadinho Essa carne Esse mapa Com essa cor Sei não Vou tirar essa skin dela Apesar que é marrom Para branco Ele era camuflado Mas beleza Tô aqui de boa Mocosado na grama Ó O NKR-7 Tá com aquela granada Meio que pra chamar a atenção Ou foi o Maze Que tá com isso Eu acho que foi o Maze O Maze deve ter visto ele Eu ouvi o Maze Vi ele correndo Falei Deixa pra lá Ficou na negativa Ficou abaixado Aí a blusone Passou de novo O NKR Tá vendo o Maze Mano eu vou morrer Eu sou muito burro Vai 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 Vou morrer Vou morrer O Maze vacilou O NKR deu a volta Pelas costas nele E matou ele E eu matei o NKR-777 Aí que gostoso E morreu É isso Matei 4 pessoas E ganhei Foi brilhante? Não Foi pro? Não Foi bonito? Talvez Infelizmente não matei ninguém Com a cara Não dei um tiro com a cara Esse mapa aí Pelo menos pra mim Que sou noob Dependendo do lugar que a gente tá Não privilegia muito o Sniper Mas enfim É isso galera Espero que tenham gostado Mais um vídeo pra provar Que mesmo que seja noob Como eu Você tem cheio de ganhar Basta ser perseverante Até a próxima Fui